24 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º junto com o salário de agosto. O dinheiro será depositado até o dia 8 de setembro. A antecipação foi confirmada por um decreto publicado ontem no Diário Oficial. Serviços de saúde e beleza, além de diversão, estão sendo oferecidos de graça. Hoje, em Tubarão, as atividades de lazer movimentam uma das comunidades mais atingidas pelos problemas sociais do município, a área verde, que é considerada pela polícia uma região de risco. Um sábado bem diferente para uma comunidade que até a última semana convivia com a insegurança. No lugar da violência, uma área de lazer com atividades variadas. Eu acho que a criança integrada nas atividades recreativas e esportivas é um modo de inclusão e consequência de tirar essas criançadas do vício. Profissionais de saúde orientam os moradores sobre higiene pessoal. Dente de trás agora, lembrando todos os dentes, dente de cima, dente de baixo, por dentro, isso, muito bem. Uma mini biblioteca foi colocada no bairro para atrair quem gosta de uma boa leitura, espaço para crianças e para o relaxamento. Atrações variadas, para todos os gostos. Bianca aproveitou o espaço para cuidar da beleza. A dona de casa aprovou a iniciativa. Dar uma relaxada e tal, ficar mais bonita, né, que não tem quase tempo, e aproveitar a oportunidade, né, que não é sempre que temos. A área verde é considerada pela polícia uma região de risco, com diversos problemas sociais. Para os órgãos de defesa, trazer segurança e lazer para a comunidade pode significar o início de uma pacificação. Nós buscamos nesse período aproximar os serviços do Estado, da Prefeitura Municipal, integrando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, com as entidades de classe da nossa cidade. Eu acredito que, dessa forma, participando e estando dentro das comunidades, que nós poderemos estar aproximando ainda mais, conhecendo a realidade dessas pessoas que aqui vivem, né. Uma iniciativa modelo para todo o Brasil. Municípios brasileiros e argentinos se unem para garantir o desenvolvimento econômico e sustentável. A repórter Eliana Losecam mostra como funciona o consórcio intermunicipal de fronteira. Por muitas vezes registramos esta imagem, o encontro de administradores públicos. Foi assim que nasceu o consórcio intermunicipal de fronteira. Dionísio Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul e Bernardo Tirigodem. Quatro forças que pensam hoje no desenvolvimento regional. Economizamos, estamos dando qualidade de vida e fazendo a administração pública ser mais prática, ser mais objetivo. Que, aliás, hoje o nosso consórcio é um modelo para o Brasil. O Brasil tem 1.293 consórcios dentro da lei federal até o presente momento. O único consórcio que acessou recursos federais, que tem precessão de contas, tribunal de contas do Estado, precessão de contas, tribunal de contas da União, é o nosso. O consórcio foi formado em 2009. Durante todo este período, os resultados foram extremamente positivos. E a cada dia, novos projetos saem do papel. Na área da saúde, por exemplo, eles identificaram que os hospitais não têm estrutura para prestar um atendimento de qualidade à população. Foram, então, em busca de recursos. E, através do consórcio, conseguiram 5 milhões e 400 mil reais com o Ministério da Saúde. Valor que será utilizado na reforma e ampliação do Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. A estrutura vai atender pacientes de Santa Catarina, Paraná e Missiones. Na educação, uma das conquistas foi o programa Mais Educação, que aplicava somente em municípios com mais de 18 mil habitantes. Mas, com o consórcio, foi possível mudar esta realidade. O programa chega hoje também a estes pequenos municípios, como o Bom Jesus do Sul, que tem 4 mil habitantes. O que garante às crianças escola em tempo integral. Hoje, integrado, nós podemos contratar bons profissionais e, com isso, oferecer também uma capacitação muito boa para os nossos professores, um planejamento muito bom. No sistema rodoviário, as ações mexeram principalmente com os caixas dos municípios. De imediato, se notou a extensa malaviária, a falta de equipamentos e operários. A solução foi integrar as máquinas e formar a patrulha rodoviária. Hoje, estas máquinas realizam rodízio entre os municípios do consórcio. E os resultados foram diminuição de custos, qualidade no serviço e maior produtividade. Além de buscar soluções para os problemas, o consórcio permite aos municípios descobrir as potencialidades da região. E uma delas é o turismo. Prova disso é o Parque Turístico Ambiental de Integração, que vai funcionar nesta área. Será exatamente um espaço de integração entre as cidades e, inclusive, entre os países. Já que apenas um lago vai dividir Brasil e Argentina. O parque vai acabar com a ocupação irregular nesta área, a poluição do meio ambiente e ainda a imagem negativa na fronteira. O projeto quer fomentar neste espaço atividades turísticas, comerciais e culturais entre os países, estados e municípios. A obra deve ficar pronta em maio do ano que vem. O SESC de Criciúma está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Confira se você pode ter interesse em algum deles. Para quem trabalha com beleza e estética, estão abertas as inscrições para Curso de Mega Hair, Curso de Penteado, Massagem Estética com Tratamentos Redutores, Massagem Relaxante e Drenagem Linfática Manual, Estética Facial com Drenagem Linfática, Maquiagem, Automaquiagem, Manicure e Pedicure com Decoração, Depilação Já para quem quer aprender costura, tem corte e costura básico para iniciantes e corte e costura para quem quer se aperfeiçoar. Modelagem Industrial, Patchwork e Patch Colagem Manual e Tapeçaria Manual. Já para quem quer fazer curso de inglês, tem inscrições abertas para inglês adulto básico. Mais informações, pelo telefone do Sesc Criciúma, 3437-5224. Bom, agora chegou a hora boa, hein? Nós já mostramos essa semana no JA uma receita de fundi de queijo e agora você vai ver como preparar um fundi de chocolate. Não tem como dar errado. Dá uma olhada na dica da repórter Adriana Krauss. Chocolate é tão gostoso que virou opção de fundi, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né Miguel? É verdade, chocolate é uma mania mundial, né? Não tem ninguém que não goste. E a verdade é que dá para comer até em temperaturas não tão baixas como inverno, né? Por que não? E qual o melhor chocolate para fazer fundi? Sem dúvida seria o chocolate meio amargo. Por quê? O meio amargo contém o maior cacau, certo? E você, se você gosta de adoçar, você tem mil e uma opções para você adoçar o chocolate no final. Mas não vai só chocolate no fundi. Não vai só chocolate no fundi. Nós temos um preparo simplíssimo, que é o chocolate meio amargo, você pode fazer no micro-ondas ou num banho-maria. Você vai regar com um pouco de conhaque, para o quê? Para ajudar a derreter e uniformizar o chocolate. Creme de leite, a gosto, até você chegar àquele ponto uniforme, você vê que deu o creme que você quer. Aí, se você quer adoçar, bota um pouco de leite condensado. Não muito, porque senão o resto dos acompanhamentos são doces. E você quer sentir sua fruta e não quer sentir somente o açúcar. Quem optar por derreter o chocolate no micro-ondas tem que tomar cuidado. É, 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 graduativo. De pouco em pouco. Sempre mantendo alguma coisa líquida, um pouco de conhaque, um pouco de creme de leite no fundo, e misturando aos poucos. O ponto ideal do chocolate é esse, cremoso. E quais alimentos você sugere para o fundinho de chocolate? Eu gosto de usar as básicas, vamos dizer, os morangos, maçã. Isso aqui é uma pera bêbada, fervida no vinho do porto. Dá uma textura interessante. Frutas secas são sempre boas. Nozes, castanhas. E as nossas frutas, né, que dá o toque. Miguel, e quem não tem esse tipo de aparelhinho? Tem alternativa? Sem dúvida. Simples. Se você tiver um potinho de cerâmica ou barro em casa, um outro fundo, água fervendo, banho-maria. Criatividade é tudo, né? Miguel, muito obrigada por todas essas dicas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou, assim como eu. Aproveitem, façam das noites de inverno, noites mais quentes e deliciosas, com essas sugestões de dar água na boca. Dar água na boca mesmo, né? E mais uma vez o grupo de dança de Nova Veneza foi a Joinville participar do Festival de Dança. O Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Nova Veneza começa hoje uma das três apresentações na 29ª edição do evento. Vai ser no palco do Centro Eventos, Carl Hansen. É o único grupo de dança do sul do estado que irá disputar na mostra competitiva com a dança Festa em Nápoles, Viva Marguerita, a Rainha das Pizzas. Essa apresentação acontece na categoria júnior até 15 anos. Na segunda-feira e na terça, eles voltam aos palcos na categoria principal em busca do bicampeonato na categoria meia ponta até 12 anos. O grupo foi campeão nesta categoria e também recebeu o prêmio de melhor figurino e adereço. Agora um assunto que interessa a nós, os homens e, por que não, as mulheres. Muitos se ouvem falar em tendências da moda. Mas e quando essa moda tem a ver com a barba masculina? Será que nos homens sabemos qual o formato, o tipo que mais combina com cada rosto e como será que elas gostam com ou sem barba? A gente vai descobrir agora. A novela da Globo, O Astro, recém começou e já está dando o que falar. O personagem, interpretado pelo ator Rodrigo Lombardi, usa barba cheia. Outra referência é Pedro, interpretado por Heriberto Leão, em Sensato Coração. Nossa equipe veio ao centro da cidade saber a opinião das mulheres sobre o uso da barba. Será que elas aprovam essa nova tendência? Aí pra mim incomoda. Homem com barba mais ralinha fica mais charmoso. Meu namorado às vezes usa, mas eu prefiro que ele tire. Barba por fazer, bigode e cavo enhaque. Estes são os modelos mais procurados. Aqui nessa barbearia, cerca de 10 homens são atendidos por dia, sendo que eles acabam voltando mais de uma vez durante a semana pra cuidar da aparência da barba. É uma tendência, né? Como a gente vem acompanhando aí nas novelas, na televisão, o pessoal vai deixando a barba grande, até pra não ingredir tanta pele também, né? Ficar fazendo o tempo todo. Hoje o perfil de homem varia de 25 anos a 60 anos. Fala pra gente, então, explica um pouquinho dos tipos de rosto, formato do corte ou da barba. Bom, depende do rosto, né? Tem o rosto quadrado, né? Que a gente pode observar aqui, o quadrado. Ele deixa um pouco mais de barba pro rosto não ficar tão magro, né? Daí depois a gente tem o rosto oval, que normalmente eles deixam mais o cavanhaque, né? E depois tem o rosto redondo, que você pode observar aqui, ó. Deixar só a barba tirando o bigode pra deixar o rosto mais visível, né? Não tapando totalmente com a barba. O passo a passo para uma barba perfeita não é tão simples como parece. Pra começar, o barbeiro usa um creme terapêutico, ideal para quem tem alergia. Depois, coloca uma toalha quente sobre o rosto pra abrir os poros. O creme de barbear e a navalha facilitam o trabalho. Ele finaliza com uma loção pós-barba e hidratante. Independente do tipo de barba, o ideal é sentir-se bem com o seu visual. Aqui no estúdio eu tenho que ficar sem barba. Não adianta fazer barba, senão não fica legal também, né? Bom, a edição de hoje do Jornal do Almoço vai ficando por aqui. Quero agradecer muito pelo seu carinho, pela sua audiência, enfim, por todos vocês de casa. A gente se vê. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.